Música Vivem de amores e deixam viver assim Que não se importa o amor dos outros Tudo que tem princípio, arte e fim Que deixam-nos viver em paz porque são loucos São loucos como nós ainda somos E amam como nós também amamos E somos jovens como nós também já fomos Namoram e como nós já namoramos Todos me focam, cada beijo, um grito Grito de amor, de seu amor e louco Amor, uma cabana é tão bonito E quase tem-te as mãos, as virtudes Momentos de prazer da vida há pouco Amor, uma cabana é tão bonita E deixam-nos amar em paz porque são loucos São loucos como nós vamos um dia E deixam-nos amar em paz Porque são loucos São loucos como nós vamos um dia Amor, uma cabana é tão bonita Amor, uma cabana é tão bonita